Uma idosa de 77 anos, ela inalou fumaça e ela foi para no hospital. Isso aconteceu na sexta-feira à noite, em Barroso, ali perto de Barbacena. Esse fato, gente, se deu depois que a casa onde essa idosa de 77 anos mora pegou fogo. Ela mora no bairro Inconfidentes, lá em Barroso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa estava consciente e foi levada para o pronto atendimento do Instituto Nossa Senhora do Carmo. Os militares informaram que vizinhos e parentes da moradora apagaram as chamas antes da chegada dos bombeiros. A casa tem seis cômodos, geladeira, fogão, armário de cozinha, gente, cama, ATV e outros objetos ali foram perdidos por conta do incêndio. A estrutura do telhado da casa também ficou comprometida, viu? Esse local foi isolado até que a perícia da Polícia Civil e também a Defesa Civil avaliaçam ali o imóvel. A causa do incêndio ainda é desconhecida, vai ser investigada e, de acordo com os vizinhos, a moradora tem o hábito de acender velas em casa. Você está vendo as imagens ali dessa casa, lá em Barroso, no bairro Inconfidentes, que ficou destruída por conta desse incêndio que aconteceu na sexta-feira à noite. A moradora da casa de 77 anos foi para o hospital depois de inalar a fumaça das chamas. A moradora da casa de 70 anos foi para o hospital depois de inalar a fumaça das chamas.